Mano, olha isso aqui, olha essa ideia mirabolante que eu acabei de aprender É só lequina Toma E aí seus ratos, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lodal Hornet Rapaziada mano, hoje é o seguinte Eu agora, eu e o Gui, Gui e eu Quem quiser aí também pode ir, mas eu acho que é mais minha cara e a sua Gui A gente vai agora de Camaro comprar cem Cem reais de pipa Ai, eu perdi até a fala, bateu bem na unha Ai, não vai soltar mais pipa Ai Bateu na unha, minha Mano, é o seguinte, eu e o Gui vai num lugar que eu compro pipa Que eu soltava quando eu era criança, ligado, lá pra casa dos meus pais E eu vou comprar cem reais em pipa Eu vou lá de Camaro, mano, eu vou tá realizando um sonho, tá ligado? Eu tô indo lá onde eu morava antigamente Vou pegar meu carro que eu tenho com muito, muito esforço Meu trabalho e suor, e é o meu sonho de carro, tá ligado? Ou seja, eu vou pegar o carro dos meus sonhos Realizar um sonho de menino que é comprar muita pipa Ou seja, cem reais Vou comprar linha, vou comprar aquele bagulho que rola na lata, tá ligado? E vou também comprar um bagulho de surpresa Mano, seguinte, vamos partir, Gui? Bora Porque parece que eu já cansei Cansou muito Nossa senhora Mano, seguinte Ihu, ihu Ô Glória Vou pegar a bola ali que eu joguei Ó, olha isso aqui Eita, pega O Renato deixou tudo aqui, ó Ó O cara chuta a bola aí dentro É, aí perde o dedo É, você deixa no chão Aqui, achei Nossa, tem mais Nossa, o Renato não pega as coisas que depois grava, não? Seguinte Partiu, rapaziada Rapaziada, meu carro tá aqui Mano, na moral Tô realizando um sonho, mano Tipo, comprar pipa lá onde que eu nasci Manja Com Com o meu carro Então Hoje vai ser um videão Vai ser nervoso Mano, meu carro tá solcando ainda Meu Deus do céu Aí gosta de barulho, hein? Alô, vizinha Alô Vamos então, nego Bora Rapaziada, já estamos chegando Perto do lugar Eu acho que Nesse lugar aqui deve ter Eu tenho dois lugares pra ir Se aqui não tiver, eu sei outro É pipa boa Boa, é louco Não, aqui é top Eu quero Eu quero comprar raio, mano Mano, é bem aqui, ó Aqui, aqui, ó Mano, só que tem carro Ah, tá fechado Nossa, mano Tem um pouquinho de pipa mesmo É? Que louco Vamos ter que ir em outro lugar agora, mano Aham Vamos Meu Deus do céu Carro balento Rapaziada, aquele lugar, mano Que eu sempre vinha Tá fechado Não sei porquê E se não vai bater na porta? Ah, ó Acho que não Acho que não, né? Tá fechado, tipo, todas as portas É, seguinte Vão em outro lugar Eu acho que se não tiver na volta Eu passo aqui Às vezes tá em horário de almoço É verdade Pode ser que sim Pode ser que sim Então eu vou lá primeiro Vamos ver se eu acho Se não achar Mas eu vou voltar Se eu não achar aí Não, vai ter que ir em algum lugar Tem que ter Porque eu vou comprar pipa aqui Enfim, eu tenho que soltar pipa Quero comprar Mano, aqui perto da casa da minha mãe Tá tendo reforma em tudo As ruas Tá na contramão Vai ficar bonito, né? Ah, um dia vai Um dia vai Um dia chega Rapaziada, pra quem não conhece Ó, vou mostrar um pouquinho mais Onde que eu nasci e morei É tipo Tipo, é zona norte É, é legal, mano Eu gosto de morar aqui Todo dia eu venho pra casa da minha mãe Às vezes de noite Ou no sinal de semana Na verdade eu acho que Todo sinal de semana Todo sinal de semana isso aqui É Eu vou pra casa da minha mãe Por causa do meu pai Pra ir lá soltar pipa Eu tô pra soltar pipa agora Mano, não se liga É da hora, mano Eu gosto aqui, de verdade Pode falar mal da minha quebrada Tá maluco? Vai, ó É legal fazer down rio Sabe por que tem monte de terra? É? Ai, mano Tamo chegando É lá pra cima Ó, queria começar a soltar Vai brincando Vai brincando com a quebrada Rapaziada Cheguei no lugar Nervoso aqui, mano E aqui tem de tudo, tá ligado? Mano, tem todo tipo de pipa Tem lata Tem linha colorida Tipo, olha aqui Mano, olha aquelas pipas, velho Tem tanta pipa lacrada Fechada Mano, tem muita pipa Ô, Gui Tem até aquele bagulho Que enrola a linha pra você, tá ligado? Mano, sabe quanto tempo você demora pra enrolar um rolinho? Não sei Mas aqui é 10 segundos É rapidão, mano É um turbo Rapaziada, é o seguinte Olha o tantão de pipa que tem aqui, tá ligado? Eu acho que... Mano, eu vou pegar muita Mas muita pipa mesmo Já vou levar, tipo... Pra me soltar um ano inteiro, mano Nossa, essa rosa é bonita, hein, mano? Nossa, essa rosa é bonita, velho Eu peguei essa rosa Essa amarela Essa branca com rosa e roxo Vou pegar essa outra rosa Depois tem que envergar tudo Essa laranja Meio vermelha Outra amarela E essa branca Essa aqui, rapaziada Pode ver que o formato dela É meio que, tipo... Um Vzinho, né, Gui? É um V E, mano, ela é... Que formato é isso aqui, Gui? Parece um ETzinho Você fala? É, tipo... O pessoal chama de GT GT? É, pipa GT Parece ETzinho, mano Dessas pipas comuns aqui Essas normais Eu vou pegar ali em cima, mano Se liga Eu vou pegar... A saca Mano, vai ser muita Mas muita pipa Mas eu queria pegar uns ETzinho Desse aqui, ó Só pra mim ver como é que ia soltar Parece que ela é mais rápida Mais ligeira, tá ligado? Mano, vai ser nervoso E agora eu vou pegar Linha colorida E vou também pegar Uma lata, né? Pra me enrolar linha E aqui, mano Aqui tá a marca Enrola, tá ligado? Já enrola tudo De uma vez Rapidão Não precisa ficar enrolando Então, mano Vou comprar tudo, mano Vou comprar tudo Rapaziada Olha o tanto de pipa Que eu tô levando, velho É pipa pra caramba, mano É muita pipa, velho Mano, é muita pipa De verdade, Gui Deve ter que se zerar Umas 80, 100, mano Por aí Mano, deve ter muita Sério, é muita Mas agora Vai ter vídeo de pipa no canal Hã? Essa tá pipa Essa da vida agora Vou E, rapaziada Eu peguei linha comum Só que colorida Essa rosa aqui, ó É minha Essa azul Vou dar pro Renato E essa laranja Eu vou deixar pra quem quiser soltar O dia que eu tirar um relinho Né, brincar com os moleques Já vai ter pipa Já vai ter linha pronta Então, mano Já tô comprando tudo Que precisa pra soltar pipa Porque, mano O que eu quero fazer Eu quero levar todo mundo Na Rua do Grau E todo mundo ter linha e pipa Pra gente soltar E tirar uns relinhos Tá ligado? Brincar Hoje ainda Depois de comprar tudo isso aqui Eu vou soltar pipa, mano Então A gente já vai enrolar Já vai preparar Já vai comprar raviola Já vai fazer tudo E, mano Já vai ter pipa um monte Se um dia vocês também quiserem Que eu grave um vídeo Fazendo pipa Fazendo raviola Fazendo tudo do zero Eu também sei fazer Só comprei assim Porque é mais prático E mais rápido Olha que da hora, rapaziada Vai ligar Aí começa a enrolar Que louco, né, Gui? Mano, eu fico me matando Rapidão, mano Olha que rapidão, mano Mano, já enrola certinho A linha, ó Fica bonitinho Só a rotação, né Olha que louco Fica certinho, né, Gui? E é rapidão Mano, a gente vai fazer isso Com as três linhas Já tá na metade do rolo Não, já acabou Já, rapidão Tá na metade, já Nossa, aumentou a velocidade do turbo Se fosse Renato Coloquei gasolina de avião No motorzinho que enrola a linha Nossa, que rápido, mano E fica bem chicadinha, né? Fica, fica aí Acabou Acabou Rápido demais Você é louco Bom, mais uma lata É muito rápido, velho Sério Oi, Fico Que louco, né? Aí você vai botar isso aqui, ó Rapidão Vai colocar na minha lata É isso aí A última lata, então Tá finalizando Velho, na moral Tô louco pra soltar a pipa É isso aí, mano Rápido demais Certeza que vai dar mais R$100,00 É, falei que ia gastar R$100,00 Mas acho que isso aqui vai dar Vai dar mais Vai ver Ó, comprei um montão de rabiola Montão mesmo Com um montão de pipa Um montão de rabiola Vem, vamos ver Eu vou ser o soltador de pipa oficial Quanto que veio aí, chefe, então? R$180,00 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 Foi pipa, hein, mano R$100,00 R$200,00 Meu Deus do céu R$200,00 de pipa Porque de gasolina pra chegar lá da minha casa Até aqui na Dona Norte Meu Deus do céu Por 20,00 Valeu, mano Chefe, brigadão Agora eu vou soltar a pipa até o ano que vem Que tem um montão de pipa Eu vou dar pipa pra todo mundo lá em casa E a rapaziada vai ficar feliz E a pipa pro meu irmão E a pipa pro vizinho Eu vou dar pipa no fita Todo mundo cheio de pipa agora Mano Comprei bastante dinheiro Mano Rapaziada Todo mundo lá de casa vai soltar Quase deu bom Quase cai Mano Vamos partir Eu quero mostrar aqui pra todo mundo E mano Você é mancado? Eu realizei um sonho de comprar um montão de pipa Eu sempre quis comprar um montão de pipa mesmo E esse que foi hoje, velho Agora é só soltar, moleque Só soltar e Vem pro relo, molecado Que eu vou Vou pegar todo mundo de vocês aí Chefe, brigadão Valeu, mano Fica com Deus Vou partir aqui Que agora vai dar bonada Obrigado, moleque Boa, garoto Aí, mano Mano, tá certinho aqui Vamos partir? Bora Cara que começou a garoar, mano Que ruim Não, mas já já para Para, vai, 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 vai Para, você Mano Vou partir pra casa Vou guardar a máscara aqui Mano, na moral Tô morrendo de vontade De soltar a pipa, velho Cala a boca, sonho Mano, quero ser muito soltar a pipa Passar o sinto aqui Meu amigo É agora, mano Vamos partir Bom Viemos aqui comer Tá chovendo ainda, hein, Gui? Tá chovendo ainda, hein, Gui? Tá chovendo muito Não, mas vai parar Tem fé em Deus Tô vendo Tá um tempo meio que de chuva E um tempo meio que daqui a pouco Para pra chover Tá comigo Tô comigo ou sem migo? Tá comigo Tô comigo Tá comigo ou sem migo? Vem Na moral, Gui Você representou agora Um lugar pra amar comer, hein? É gostoso aqui, mano Eu adoro aqui Na moral, o bagulho é bonito Organizado Parmediana, papo Parmediana de filé Parmediana? Ó, tem frango Tem mignon e tem alcatra Nossa, eu quero Mignon, mignon é gostoso Eu quero o frango, mano Frango? Quero mignon, demorou Mano, vamos comer já Tô cheio de fome Morrendo de fome Tô cagado de fome Sempre que eu tô com fome, né? Mas hoje eu tô mais Vamos comer? Eu quero o suquinho de laranja também Que eu tô fijo Chega de laranja Chega a manteiga derrete Gui do céu Que comida é top, hein, mano? Você vai começar a vir aqui todo dia, mano Você vai ver É bem temperadinho Olha o prato de gui, rapaziada Que... Mano, que bonito Ó o meu Mano, tô cheio de fome Pediu o meu com purê de batata Arroz Mignon A parmegiana Nossa, que delícia, mano Na moral, véi Agora eu vou comer Porque eu tô cheio de fome, mano Tá dando água na boca E eu tô postando esse vídeo pra vocês Certeza que vocês estão comendo também Então, me desculpem Levou sorte, hein? Parou de chover? Parou, mano Vamos sortar um pipão agora, né? Meu amigo Pior que tá fazendo sol, hein, Gui? Eu falei Confia no pai Tá comigo? Tô comigo Vamos nessa, rapaziada Chegamos Olha aqui o que eu comprei, mano Na moral 200 reais de pipa Comprei um monte de rabiola Um montão de linha Já tá enrolado Eu já desafio Ó, comprei linha pra você Sabe qual que é a sua cor de solinha? Laranja Sabe qual a cor de solinha? Azul Sabe qual a cor de solinha? Verde Não Verde do Gui Branca Pode ser branca Você tá de branco? Você não gosta de branco, não? Rapaz É Agora vocês é intrometido Não sabia que você tava aqui Mano, na moral Comprei muita coisa, mano Sem mancada mesmo Comprei um pacotão de pipa Eu vou provar que nessa casa aqui Eu sou o moleque dos relo Ah, que relo Eu não sei se eu tá pipa Não sei mais Não sei mais Soltei só tinha 12 anos Olha aqui, solinha, mano Olha a minha linha Que bonita, mano Rosa? Rosa Olha aqui a linha do Renan Branca Olha essa linha, ô, Renan Nossa Olha a linha, olha a minha Ah, bom, achei que era a minha Não, essa aqui é a minha Olha esse negócio de linha Aí, ó Ó, Su Ah, mole Tem esse negócio de linha chilena Essa coisa não, eu não entendo Não, essa aí não É tudo branco Olha aqui, solar Nossa, que bonita, mano Nervosa, né, mano? Vai, olha o tanto de pipa que eu peguei É Su Agora? É Su, Su Mas esse ali é original pra original É tudo original É tudo liso, ó Caçadores de pipa Mano, mas você vai ver É, hoje não dá porque tá chovendo, né, mano? Não, eu vou soltar pipa lá com o Gui agora Pra onde? Ô, né, correu lá nos... Lá onde eu morava pra comprar isso aí Vou comprar Começou Lá choveu, mas agora parou, ó Rapaziada, vou pegar uma pipa dessa aqui, ó Pra me soltar já Acho que eu vou soltar Mano, eu vou soltar essa amarela aqui, ó Mano, você quer soltar uma bonita? Qual? Amarela Ou a branca Não, vamos ver Eu quero soltar uma pipa bem bonita Vermelha, mano Vermelha, vermelha Vou ter a verga aqui pra você, pode? Verga aí, verga aí Verga aí, verga aí Mano, na moral Nossa, que linda, mano Que bonita essa pipona vermelha, velho Rapaziada, cheguei aqui no Jardim Botânico Já tá ficando meio escuro Mas mano, eu paguei 200 reais em pipa Eu vou soltar pipa hoje Nem que for de noite A gente vai colocar uns leds na pipa Não, nem for de madrugada O Gui acabou de falar isso aí É? Aham Eu vou colocar uns leds na pipa E eu soltar de noite Mano, na moral Mano, ela vai erguer Fica tranquilo, né Ela vai erguer Eu vou parar o carro aqui, ó Agora que não vai soltar, mano Já vou sair do carro mandando Rapaziada, é o seguinte Já tirei a foto da Thumb, tá ligado? Vou guardar aqui as pipas Mano, olha quanta pipa eu comprei, velho Se vocês querem um vídeo eu soltando com os meus amigos Todo mundo, mano Comprei linha pra todo mundo Deixe nos comentários aí, fechou? Agora eu vou guardar aqui Porque, velho Agora é a hora de soltar Ô, Gui Oi Como é que é? Misericórdia Alguém tem que segurar pra mim Meu Deus Tem que segurar pra mim Oi Esse não é pipeiro raiz, não Precisa segurar pra você? Ah Nutella Rumei o cabreço aqui Eu acho que agora vai, mano Vamos ver Sai, Gui Tô erguendo, viagem Não Não é correndo Que ergue a pipa Dando tapa, ó Ó, viu? Aí ela ergue Mano, tá sem vento hoje E o Percá Chovendo ainda Mano, a minha tá erguendo, rapaziada Tô mandando linha Só que cansa, hein, mano Ergue sem vento Olha isso aqui O pior é que tá sem vento Aí a pipa, tipo, ela Ela não ergue Ela fica, tipo, parada Tá ligado? Tem que ficar remando, né? Tá vendo, rapaziada? Ela fica sem vento, ó Tipo, ela não tem pra onde levantar, mano Tá ligado? Mano, Gui vai levar lá Eu acho que o vento tá meio que pra cima É, tá lá em cima É, o vento tá pra cima Ô, mas o negócio Quando eu soltava a pipa Eu era que nem o Gui É, meu Deus Os caras falavam assim Vamos soltar a pipa? Eu falava, vamos Achava que ia soltar, né? Os caras falavam Ah, leva lá Eu ia lá levar Só levava a pipa Era gandula Era gandula Não, mas o Gui Eu acho que tá bom Nossa, ele foi embora O meu barulho, mano É o seguinte E, mano Na hora que eu queria sempre soltar Toda vez que eu falava Mano, eu falava assim Ah, vou soltar a pipa Acabava o vento, tá ligado? Tava o dia inteiro com o vento Eu falava que ia soltar a pipa Acabava o vento E hoje ficou o dia inteiro Meio que chuvoso Meio que chovendo Meio que no rio Onde que tá acabando Que no viado Ah, tá bom Olha onde que foi Que a pipa do Bruno Rapazinha, tá assim Sem vento, mano Mano, tá mó ruim hoje Que dia ruim Eu escolhi pra soltar a pipa Rapaziada do céu A pipa, ela não cai Ela fica no alto Mas, mano Sem vento, velho Quem é pipeiro Sabe que isso aí Dá um dor no ombro Misericórdia Olha, até a pipa cansou Não, na moral Olha isso aqui Falhou Eu acho que Hoje Eu não vou falar que o dia Tá sem Sem Dia pra soltar a pipa Porque hoje já tá noite Então a noite hoje Não tá pra pipa Mano, vou fazer o seguinte Eu vou guardar tudo bonitinho Eu vou montar várias pipas Com cabreço e rabiola Deixar tudo montadinho Porque amanhã eu vou soltar Se vocês querem vídeo soltando pipa Com meus amigos e tudo mais Já deixe muito like Eu acho que eu vou tentar soltar pipa Lá dentro de casa também Só que tem que fazer Só tem que fazer vento, né meu amigo Senão eu tô fudido Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Eu comprando 200 reais em pipa De camaro, mano Fui lá onde eu morava antes E comprei Mano, comprei tudo isso de pipa Que vocês viram Se você gostou Deixe muito like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui Cansou? Não deu, mano Eu tentei ajudar Mas não foi, mano Mano, você foi lá Você foi muito longe aqui Mano, tá sem nenhum ventinho Olha as árvores Vamos hoje de noite Preparar todas as pipas Eu vou preparar todos os cabreços Tudo, tudo, tudo Eu também vou Tchau